Passo, pano no eletro da TES Vamos endeudar com a turma dos sinceros Porque é o certo, porque é o certo A TES onde chega faz sucesso Porque é o certo, porque é o certo A nossa turma é pressão total Temos moral aqui na capital Nas aparelhagens somos considerados É a TES comandando no pedaço Sou da TES amor, sou da TES A turma dos sinceros enlouquece Sou da TES amor, sou da TES A nossa turma ninguém esquece Sou da TES amor, sou da TES A turma dos sinceros enlouquece Sou da TES amor, sou da TES A nossa turma ninguém quer Vamos, vamos, vamos endeudar com a turma dos inferos Porque é o certo, porque é o certo ATS onde chega faz sucesso Porque é o certo, porque é o certo A nossa turma é pressão total Temos moral aqui na capital Nas aparelhagens somos considerados É a TS comandando no pedaço Sou da TS amor, sou da TS A turma dos sinceros enlouquece Sou da TS amor, sou da TS A nossa turma ninguém esquece Sou da TS amor, sou da TS A turma dos sinceros enlouquece Sou da TS amor, sou da TS A nossa turma ninguém esquece